Estamos apresentando nesse vídeo uma super encadernadora para o I.L.O. 3x1 da E-Centrix Essa encadernadora é ideal para 20 a 110 folhas Ela tem 3 furos por polegada Aqui você tem eliminador de furos para fazer trabalhos criativos Margeador Uma guia de registro para os seus trabalhos saírem sempre na mesma posição Assim que você faz a perfuração do item Você pode vir aqui nessa parte da frente Que é um auxiliar para você colocar o duplo anel Terminou de colocar o duplo anel Como essa aqui é conjugada Aqui na parte de trás ela tem o fechador de duplo anel Que basta inserir o item e fechar E aí E aí E aí